Saudações Knight of Terror, aqui quem fala é o Dom Borges, do Lamasta, de Maceió, Alagoas. O Lamasta foi fundado no ano de 2001, na cidade de Maceió, e o seu nome foi retirado do Necronomo, o Livro dos Mortos. É uma entidade feminina, responsável pela morte de pessoas, e por a banda tocar o estilo death metal, foi decidido usar esse nome por conta de sua ligação, tanto com o aspecto sonoro, como o aspecto ideológico que é apresentado nas suas letras. A banda atualmente é formada por mim, eu faço os vocais e toco baixo, os membros fundadores da banda é o Borges e o Flamael, na bateria, o Ed School, na guitarra solo, e temos um novo integrante agora, o Black Demon, na guitarra base. O Lamasta possui sete materiais lançados desde 2001. O Lamasta lançou em 2002 uma demo, em formato K7, chamada Excommunicate Soul. No ano de 2003 lança a demo Espiritual Immolations. Anonymous, no ano de 2007, lança o disco chamado Anonymous, feito de forma independente. No ano de 2009 lança um EP chamado Rationality and Intolerance, com apenas três músicas, e esse foi o último registro com a formação, digamos, original. No ano de 2014, o Lamasta lança o disco The Pandemonium Big Is Here. Ele foi gravado pelos membros remanescentes e os principais fundadores, né? Que é o Ed School na guitarra e o Borges e o Flamael na bateria. No ano de 2017, esse mesmo material é repreensado pelo selo Sociedade dos Mortos de Brasília e pelo Pictures from Hell da Bahia. Esse material é relançado contendo dois bônus, já com a nova formação contando comigo nos vocais. Essas duas músicas foram gravadas comigo já, nas vozes. E no ano de 2018, é lançado o álbum The Curse of Lamasta, já com a formação estabilizada em trio. Também pelos selos Sociedade dos Mortos e pelo Pictures from Hell. O Lanasta possui influências desde o metal mais tradicional, Venom, Sarcófago Antigo, Sepultura Antiga, Slayer, até com certeza as bandas de death metal dos anos 90, né? Como The Side, Morto The Angel, Immolation. São como referências pra gente, são coisas que a gente sempre escutou e que acaba absorvendo um pouco e acaba refletindo nas composições da banda. É, o que a gente percebe, o que é mais perceptível, né? É, da cena no geral, do passado pra o presente, é que antigamente era algo mais analógico, digamos, né? Os contatos eram feitos por carta, as trocas eram feitas por carta, por fita cassete, e a gente presenciou essa modernização, digamos, né? Da digitalização das coisas, o acesso a e-mail, a internet, que foi algo que surgiu depois do... de a gente se envolver com banda. O que acaba até, de certa forma, facilitando, né? O contato, a divulgação, a gravação de materiais. Eu acredito que essa seja a principal diferença perceptível, né? Que a gente tem, assim como os equipamentos que é utilizado hoje em dia em shows, que são equipamentos que, no começo dos anos 90, a gente não tinha acesso, né? Equipamentos... pra tocar em show, pra poder ter... a gente passou a ter esse acesso. E o que a gente espera do... do futuro da cena, é que ela se profissionalize, digamos, que haja... um reconhecimento das bandas, pra que elas... possam se tornar cada vez mais autossustentáveis, pelo menos, né? Que as pessoas valorizem mais a cena brasileira, o próprio público brasileiro se valorize. Que vão aos shows das bandas nacionais, ou do seu estado, da sua cidade. E é isso que a gente espera, a maior integração do... das bandas, pra fortificar... a cena como um todo, né? Principalmente a cena brasileira, que tem ótimas bandas, e... muitas delas não devem nada a... a bandas gringas. O Lamarsta aborda... além de temas tradicionais do death metal, né? Como morte, destruição... a subversão de valores, os valores conhecidos pela sociedade, a destruição de todo o conceito social que a gente conhece, pra que um novo pensamento ideológico, filosófico, para a sociedade em si, seja reorganizado, refeito, de uma forma em que... o ser humano atinja todas as suas capacidades, né? Sem ter influência religiosa nas suas vidas, onde ele seja seu próprio mentor, né? Que não haja falso salvador, falso profeta, então, falsas profecias, né? Além dos temas pós-apocalípticos, de guerra, né? De destruição, que a gente aborda, que tem uma... uma forte ligação com o nosso visual, né? Às vezes o uso de máscara, de... de pintura de guerra, então... esses seriam... os pontos abordados em nossas letras. Se alguém tiver interesse em conhecer o Lamarsta, a gente tem o YouTube, o canal do YouTube, né? Que lá tem... tem algumas faixas de alguns materiais que a gente disponibilizou, né? Pra que as pessoas conheçam o som da banda. Nós temos o Facebook, que é o Lamarsta Orde, assim como o Instagram, que tem esse mesmo nome. Então, se alguém se interessar em fazer contato, adquirir material, pode ficar à vontade, que a gente está disponível pra... pra responder e pra... manter esse contato. Temos o e-mail lamasta arroba hotmail .com e o e-mail lamasta org arroba gmail .com também. Então, podem ficar à vontade de fazer contato pra gente, porque a gente está à disposição. Ok? Ao Lamarsta, gostaria de agradecer ao Julião por essa oportunidade, ao Knight of Terror, que é um guerreiro aí, que está desde da época dos fanzines, né? Divulgando e apoiando a cena nacional, as bandas nacionais. Gostaria de agradecer também as pessoas que vão aos nossos shows, que compram os nossos materiais, que se interessam pela banda e que apoiam a banda. Muito obrigado. E um grande abraço a todos. Valeu! E aí